Olá galerinha! Hoje minha mamãe vai mudar de cor Mas ela não vai comer frutas Ela vai ficar da cor de alguns animais E vocês vão ter que adivinhar qual animal é Galerinha, vamos começar! Olha lá, ela tá com litras brancas e pretas Você sabe que animal tem litras brancas e pretas? Eu vou dar uma dica Ela tem quatro patas igual o cavalo Você já sabe? Se você falou zebra, você acertou! Uhul! A zebra tem litras brancas e pretas Essa foi muito fácil, né? Vamos para o próximo! Olha essa! Ela está contendo as cores de rosa E aí, você sabe qual animal que é cor de rosa? Vou dar uma dica É uma ave Ela tem umas pernas bem fininhas e um pescoço Você já sabe? Se você falou flamingo, você acertou! O flamingo tem pernas e pernas cor de rosa Hum, será que você vai acertar este? É um couro cinza bem rugado Eu vou dar uma dica, galerinha É um animal muito, mas muito, mas muito grande Você já sabe? Que animal é esse? E ele tem uma orelha bem grande Se você falou elefante, você acertou! Uhul! Parabéns! Parabéns! Você acertou! O elefante tem um couro cinza e bem enfugado Qual será o próximo? Ah, esse está fácil! Esse animal é marrom claro e é cheio de pintinhas escuras Vou dar uma dica Parece um gato gigante Você já sabe qual é? Se você falou onça pintada, você acertou! Olha! Quantas pintinhas! Vamos para o próximo Ah, esse é muito fofinho São pelos brancos e macios Eu vou dar uma dica Esse animal mora nas casas Tem quatro patas E tem o rabo bem cobrido Você já sabe que animal é esse? Se você disse gato, você acertou! Esse gatinho é muito fofinho Vamos para o próximo Olha essa! Tem pele clarinha Com manchas marrões E as manchas meio quadradas Vou dar uma dica Ela tem pescoço bem cobrido Você já sabe que animal é este? Quem disse girafa? Acerção! Este animal é muito bonito É meu favorito Olha o tamanho das suas pernas E desce pescoço E ela é muito alta! Próximo! Olha este couro É cheio de escanas Ah, e lá vai a dica Este animal vive no lago Mas ele também anda na terra Ele é baixinho e comprido Mas tem uma boca enorme Você já sabe qual animal é este? Se você disse jacaré Você acertou! Aê! Olha o tamanho dessa bobona! Uau! Tchau jacaré! E aí amiguinhos Vocês estão conseguindo acertar Todos os animais? Eu espero que sim Vamos para o próximo Que falta pouco Olha essas manchas Esse animal tem manchas Manchas brancas Manchas marrões Mas também Podia ser branco e preto E marrom E de várias cores Olha a dica Ela mora na fazenda E faz muuuu Você já sabe Que animal é este? Se você disse vaca Você acertou! A vaca mora na fazenda E dá leite Olha! Este animal É marrom E tem listras pretas E esse animal É muito bravo Ah! E ele também Parece um gato gigante E aí galerinha Você já sabe quem é? Se você disse tigre Você acertou! Parabéns! O tigre tem Pele meio amarrosada E listras pretas Vamos para o próximo Ah! Este com as dicas Vai ficar muito fácil Ah! Este animal Tem um casco Muito duro Ah! E também É a sua casa Né gente? Muito fácil Ela anda muito lento Muito devagar E aí? Você já acertou Que animal é este? E você disse Que é a Tartaruga! Você acertou! Parabéns! Ah galera Essa também foi muito fácil Agora é o último Vamos ver se você vai adivinhar Olha este animal Que peludo Este é branco Marrom e preto Mas pode ser De várias outras cores Este animal Mora nas casas Ou no quintal Ele pode ser Bravo Pode ser Limãozinho E aí? Você já sabe qual é? Quem disse Cachorrinho Fogo? Venha! Acertou! Parabéns! Cachorros Tem de várias cores E de várias raças Agora vamos ver Todos os animais Cachorro Gato Elefante Girafa Onça Flamingo Tigre Tartaruga Vaca Jacaré E zebra Muito bem! Esses são todos os animais E aqui São todas as galinhas Eu gostei Da galinha Flamingo Galinha cachorro E galinha gato E você? Qual você achou Mais bonita? Muito legal! Deixe o seu like E se inscreva No meu canal Tchau! Ideias Da Maisa Tchau!